Nossa, essa é boa. Vocês são swingers ou não, você e seu marido? Vocês já foram em casa de swing? Vamos muito. É? É. E agora eu vou ser obrigada a perguntar, mas já que é em Floripa, né? Tem poucas opções. Eu sei que tem uma em BC e tem outra. É Grifin. A gente gosta muito e vai com bastante frequência. A maioria dos nossos amigos são de Bonnéra e Camboriú, então a gente faz muitas festas pra lá. Aham. Ou afters e festinhas privadas em casa ou em algum lugar. Uhum. Legal, legal. Pô, festinha privada. E conta como é que é uma... Você consegue contar pra gente como que rola essa festinha privada? Consegue ilustrar a imaginação do pessoal que tá aí em casa? Sim, porque eu comando tudo. Não, não, não. Conta aí. Quando vocês chegam, todo mundo toma um banho, escova os dentes pra ficar todo mundo limpinho, cheirosinho. As meninas todas de lingerie, os meninos todos de bermudinho, qualquer coisa que quiser. Uhum. E todo mundo fica bem à vontade pra fazer o que der à vontade. Uhum. E aí todos no mesmo espaço, na mesma sala? Ou vocês ocupam um espaço diferente? Não, todos no mesmo espaço. Fazemos uma sala, um quarto. Colocamos luzes. Uhum. Massa. Como se fosse uma... Massa? Uau! Sim, como se fosse uma festa. Porém, o resto vai lá. E aí.